Oi, oi lindas e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina da noite, vou mostrar mesmo a rotina, vou fazer janta, depois na hora de arrumar bagunça, então se você gosta de vídeo desse tipo aqui no canal, não esquece de avaliar com like, tá? Que é muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu canal. Se inscreve no canal pra fazer parte da família, me sigam e me acompanhem pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir a nossa rotina da noite, é só continuar assistindo o vídeo. Oi, gente! Tô aqui filmando, né, fazendo minha jantinha pra vocês, tô só mostrando meio por cima porque vocês já estão cansados de ver eu fazendo janta. Aqui coloquei um feijãozinho pra cozinhar, lavei o meu arroz bem lavadinho, aqui tá a panelinha que eu vou fazer também, lavei que tava suja. Aqui, gente, no forno eu coloquei frango, coxinha da asa com batatinha, temperei com sazón e tempero pronto, tá ali assando. E é isso, essa vai ser minha janta de hoje. Tenho que guardar meus potinhos, acabei de encher o potinho do arroz que eu esvaziei, né? E agora eu vou guardar o resto dos meus potinhos aqui no armário. Todos os meus potinhos, gente, estão com nome, tá? Porque eu que fiz essa organização porque eu ficava meio perdida com as coisas e tem sido muito bom. Aqui tá minha massinha de tapioca que eu preciso de arrumar um potinho pra ela, urgente. E aqui tem uns temperinhos, amendoim, milho, aqui no canto ficam minhas facas, aqui em cima é bagunça, copo, algumas coisas que eu compro, ó, eu jogo ali, tá? Mas é porque eu sou desorganizada mesmo. Aqui é meu joguinho de panela, só tem dois aqui, o resto eu tô usando. Aqui, gente, eu boto meu azeite, tá? E é isso, eu vou espremer algumas laranjas daqui a pouco pra fazer suco, porque essas laranjas eu tô até perdendo, que o Carlão trouxe, e eu esqueci de espremer. E é isso, vou folgar meu arrozinho também no alho, vou filmar tudo pra vocês, tá? Bora! Gente, antes de refogar o arroz, até coloquei a panela ali, eu cortei uma cebola, joguei aqui por cima, porque já tá ficando moreninho, já tá secando, aí eu gosto de jogar a cebola nessa hora, tá? Então eu vou voltar pro forno, vou deixar mais uns 10, 15 minutinhos, tá bom? As batatinhas já tem que ter lugar, tá bem cozidinha já, sabe, né, que fala? E é isso, eu vou afogar o arroz, o meu feijão, ó, tá quase cozido também, e eu vou mostrando tudo pra vocês, bora! E aí 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 Gente, já fiz o suco aqui, ó, Como vocês Como vocês podem ver Deixei só a polpa da fruta mesmo E enchi de gelo Não coloquei água, porque o gelo vai derreter, vai virar água, né? E eu nem coloquei açúcar nem nada, porque as laranjas estavam madurinhas, docinhas E aí E já tá pronto o nosso suco Agora eu vou olhar a carne como tá, e temperar o feijão Música Gente, gente, vou temperar esse feijão, só colocar um pouco de óleo, agora eu tô usando esse óleo que eu falei pra vocês, né, que é um óleo especial, tem vezes que eu compro de girassol, de milho, não tô comprando mais o de soja não, que ele faz mais mal à saúde, né, todos fazem, né, mas... E agora eu vou picar uns pedacinhos de cebola. Música Agora, gente, vou deixar dar uma fritada boa e depois que fritar eu acrescento o feijão, que tá cozidinho ali de trás, ó. Música Música Gente, tá prontinho a janta, né, simplesinha de hoje. Arrozinho branquinho, feijãozinho com calabresa, eu quis colocar calabresa hoje porque é delícia. Aqui a gente tem costume de colocar, é, de temperar o feijão só no alho, né, mas de vez em quando eu gosto de colocar calabresa porque fica muito bom. É, e aqui tá a nossa carne com batata, é frango, coxinha da asa com batata e o suquinho de laranja natural que eu fiz. Então, esse vai ser a nossa janta. Vou colocar pras crianças, depois que eu montar meu prato eu fumo mais pra vocês, tá bom? E vou ficar devendo a salada porque acabou tomate, acabou tudo. E é isso, bora. Prontinho, gente, tá todo mundo aqui na mesa, faltava só o cardão, tá pôr no ketchup, porque esses poucos não comem sem ketchup. Chupi, chupi, chupi. Olha só, arroz, feijãozinho com calabresa, franguinho com batata. E lá tá o suco de laranja que eu fiz com as laranjas que tava quase perdendo. Não, não quero ketchup não. E é isso, gente, vamos jantar porque tá todo mundo com muita fome, bora. Quem quer farinha da boa? Eu! Ei! Esses nortistas. Eu não quero, vim. Pô, aqui. Não. Não, pai. Quer não? Quer? E é que esse... Põe um pouquinho no cantinho do meu feijão, que essa aí é boa. Não. Pode pôr, é temperada com feijão de coisa, fica bom. Aí, tá bom. Nossa, o Carlos acha... Pode comer. Os dois quilos de farinha no meu prato. Isso, mãe! Vamos comer. Ó, gente. Cadê, Juan? Gente, os meninos estão arrumando a bagunça da mesa pra mim. Ele sempre faz isso, calma, catos, arrozinho. O Juan passa o paninho na mesa e eu vou lavar as louças, né? Porque elas não vão se lavar sozinhas. E ó, onde é que tá a Chica e o pai dela? Acaba de comer, seu pai tá deitado, tia? E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL